Música Os serviços da dívida do Rio Grande do Sul com a União caíram em 2017 conforme o relatório anual da dívida pública divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria Estadual da Fazenda, o pagamento ficou em 525 milhões de reais o menor valor já registrado em 20 anos de contrato Nós vamos poder constatar os efeitos que o Estado conseguiu em face das negociações permitidas pelas leis complementares 148 e 156 que nos possibilitaram tanto reduzir a taxa de correção monetária através da mudança do indexador de EPDI para IPCA bem como da taxa de juros de 6% para 4% como também o resultado do alongamento da dívida em mais de 20 anos Isso possibilita resultados bastante significativos para o Estado Música Música